Você diz que a culpa É minha Que não dou importância a você Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mas um dia A verdade escondida aparece E o que menos espera acontece Você pode ficar sem ninguém Olha, eu não quero viver mais sofrendo Por um amor que não traz alegria pra mim Se eu soubesse Mas um dia A verdade escondida aparece E o que menos espera acontece Você pode ficar sem ninguém Eu não quero viver mais sofrendo Eu não quero viver mais sofrendo Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mas um dia A verdade escondida aparece E o que menos espera acontece Você pode ficar sem ninguém Mais um dia A verdade escondida aparece E o que menos espera acontece Você pode ficar sem ninguém Você pode ficar sem ninguém Mais um dia Eu não quero viver mais sofrendo Eu não quero viver mais sofrendo Eu não quero viver mais sofrendo